A editora Valentina A capa é bem assim, é uma ilustração que eu acho linda, dá uma impressão de que é um livro mais juvenil, mas pelas resenhas que eu li, não é, viu gente. Engana-se que eu li para esta capinha e acha que é um livro infantil, esse livro não tem nada de infantil, esse livro tem até alguns pontos muito eróticos no meio da fantasia. Eu espero então gostar de Garota Tempestade da editora Valentina.